Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como configurar o cache no WordPress na hospedagem do IP Hotel. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra configurar o cache no WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do admin do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem. Então, já dentro do WordPress, nós vamos vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral, vir na opção aqui de plugins e clicar pra entrar na página. Já na página de plugins, ele vai listar todos os plugins que você tem instalado no seu WordPress e nós vamos vir aqui em cima na parte de adicionar novo. Já dentro da configuração de plugins, nós vamos aqui em pesquisar plugin e vamos digitar pelo nome de wp-super-cache, que é o plugin que a gente vai estar utilizando pra configurar o cache no WordPress. E aqui vai aparecer diversas opções, porém a gente vai vir aqui no primeiro plugin do wp-super-cache por automatic, que é a equipe do próprio WordPress. Então, basta você clicar aqui no botão instalar agora. Em seguida, basta clicar no botão ativar. E após fazer isso, agora nós vamos estar ativando o cache no WordPress. Então, pra isso, vamos vir aqui novamente na barra lateral da esquerda, vamos na opção configurações e aqui em último vai ter a opção wp-super-cache. Então, nós vamos clicar pra entrar. E agora na página seguinte, a única coisa que a gente vai fazer rapidamente é vir aqui em cima na opção de cache e clicar na opção cache ligado recomendado e clicar no botão aqui atualizar status. Prontinho, após fazer isso, agora o cache já foi ligado no seu WordPress. Se você quiser, você pode fazer algumas configurações mais avançadas de cache, vindo aqui na opção de avançado. E aqui ele vai ter várias opções que você pode ativar ou desativar, porém eu recomendo não mexer em nada, porque o plugin já vem com tudo configurado certinho pro melhor desempenho do seu site dentro da hospedagem. Então, você não precisa se preocupar e agora o cache já tá ligado e funcionando pra carregar o seu site mais rápido. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.